Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, em pé na mente, dentro dos nossos coraços. Corinthians! Corinthians! É maluco, é maluco, é maluco. Eu saio aqui a seis horas, se encontrar vocês na rua, vou encher vocês de beijinho. Sim, você já está! Volta aqui, volta aqui, volta aqui! Mulher pra mulher, Marisa.